Seminovos com qualidade é onde? Aqui na Belsan Kia. Porque um diferencial muito grande, os seminovos aqui podem ter até 4 anos de garantia, não é isso? Exatamente, somente aqui seminovos com até 4 anos de garantia. Qualificados, como por exemplo, sonho de consumo Sportage, dá uma olhada nela. É o Sportage aqui, completa, 2011 com baixa quilometragem, é o sonho de consumo de todo mundo. Quanto? 89,900. Imperdível, agora vamos falar de outro sensacional que é o Cerato. Nós temos o Cerato branco, que é a cor da moda, 1112, garantia até 2017 por 44.900 reais. Você vai perder com certeza. Aqui na Belsan está onde? General Glicério, 4888. Telefone? 3214-5454. Porque seminovos com procedência, com as melhores marcas, é onde? Na Belsan Kia. Você não pode perder de jeito nenhum, aproveita.